Olá pessoal, essa é a Spartini Dark e bem-vindos a Black Desert Online. Hoje não vamos jogar, digamos assim, não vou fazer assim nada de farm. Vou falar um pouco aqui sobre as últimas atualizações que têm acontecido aqui no Black Desert e que de certa forma nos têm ajudado... De certa forma sim, nos têm ajudado a definir que tipo de equipamento é que devemos usar e isso parte um pouco também depois da jogabilidade e do tipo de classe que tu és. Mas nos têm ajudado realmente nisso, era uma coisa que os jogadores, principalmente na Coreia, pediam bastante que era que a empresa, não sei se possivelmente a Cacau, que a empresa disponibilizasse os Heidens, os Heidens, as coisas escondidas que as armaduras tinham, que as armas tinham, porque segundo os testes já tínhamos mais ou menos essa ideia e eles acabaram por, nas últimas semanas, libertar isso para o público e agora temos essa informação. Para quem não está atento, poderemos ver aqui, por exemplo, se formos agora aqui a uma Main Weapon, como é que é que é agora? Uma Pen? Ih, Pen Liberto! Por exemplo, a Pen Liberto, temos agora ali a informação do Accuracy, neste momento, numa Pen Liberto temos 182 de Accuracy, os 122 e 126 da AP, nós já tínhamos essa informação, só te faltava-se saber realmente o Accuracy da Weapon, como vê ali a Czarca possivelmente, possivelmente não, a Czarca é bastante melhor do que a Liberto, mesmo estando só a Pri, porque eu tenho estado a tentar o Tete e esta porcaria tem estado a descer, mas mesmo estando só a Pri, tem 168 de Accuracy, quase ali o mesmo que a Liberto, possivelmente, não sei se aqui há alguma Czarca, agora vamos por aqui os Tete, é mais fácil, por aqui uma Czarca à Tete, 192, só a Pen, a Tete, só a Tete já tem 192 de Accuracy, apesar de não ser a Gauntlet ou a Staff, mas isso em princípio será o mesmo, exatamente, é o mesmo em todos. Isto tem-nos permitido realmente definir e ter a certeza daquilo que estamos a colocar e fazer aqui o somatório todo como deve ser, o mesmo aconteceu para as Subweapons, se formos a umas mais básicas, temos outro tipo de informação, esta aqui, por exemplo, temos AP, é só realmente AP, tem bastante AP, mas depois não dá mais nada, dá lá embaixo o Extra Damage to Monsters, mais 4, ao contrário, por exemplo, uma Rosar, Dans Evasion, Dans Damage Reduction, e essa informação nós não tínhamos, e pode ser importante para construir a build dos nossos personagens, é bastante importante termos aqui esta informação. uma das controvérsias que havia era a Kutum, por exemplo, a Kutum, para além do AP e DP, que já tínhamos essa informação, dá-nos agora aqui 10 Division mais 30, portanto temos 40 Division, temos ali um Damage Reduction de 12, isto devido ali ao DP, dá, sempre que temos AP, temos também Damage Reduction, e outra informação, bastante, bastante importante, é o Item Effect, que não aparecia, tínhamos o Ignore All Resistance, tínhamos a mais 10, já aparecia, mas faltava ali aquela parte do Extra Damage to Monsters, daí o pessoal que se queixava, que usando a Kutum a farmar, ou usando a Nuvar, a Kutum, apesar de ter bastante menos AP, do que a Nuvar, tinha sempre, ou aplicava sempre mais Damage, e daí os mais 45, mais de 45 de Extra Damage to Monsters, neste caso, por exemplo, a Nuvar tem 41, 43, portanto mais cerca de 20 e qualquer coisa, do que a Kutum, de AP, não tem DP, não tem Damage Reduction, não tem Evasion, e tem Extra Damage to Monsters, daí que é uma arma, um bocadinho de fraquinha, um bocadinho de fraquinha, agora na última atualização que houve na Coreia, eles fizeram, não sei se se pode chamar um buff, mas o que eles fizeram, e de certa forma aí já a Kutum pode ser aproveitada por alguns players, que tenham uma base de AP bastante elevada, porque acima de 150, 150 não, acima de 250, acho que é 250, começamos, a partir daí, começamos a gastar, ganhar, quem é que acordou? começamos a ganhar Extra Damage, portanto, é mais percentagens, começamos a ganhar mais 1%, mais 2%, mais 3%, à medida que o nosso AP sobe, também o Extra Damage sobe, não sobe só o AP, sobe também o Extra Damage, e então aí a nuva pode começar a ser usada, não sei ainda se vai ser ou não, mas pode vir a ser uma possibilidade, depois temos, em discutir a Dandelion, não há como fugir, na Awakening, a Dandelion, é caralho, não tinha visto isto, tantas pernas, a Dhyas, ah não, quer dizer que era tudo, tudo aqui da Sorceress, mas não, a Dandelion, continua a ser a melhor, a melhor arma, de Awakening, não só pelo AP que dá, tem também, onde é que tu andas, tem também ali, Extra Damage to Humans, ou to Women, ou to Pessoas, ou para o Carreio, que for, apesar de ali, por exemplo, a minha, Iron, Iron Chain Grand Race, tem ali, mais de 10 12 Species, portanto, teoricamente, pode ir até, aos 120 de AP, a Dandelion, tem 123, e pode ir até, aos 128 de AP, tendo em conta, que, há de haver aqui, certamente, algo de accuracy, que nós, não, não temos acesso, ou que ela, vai buscar, de melhor forma, à Mainwamper, porque, nota-se, nota-se, uma grande diferença, entre ter, a Dandelion, e ter, tanto a versão azul, como a versão verde, a versão verde, que é que eu tenho, é mais fraquinha, apesar de estar em Ultimate, é mais fraquinha, a versão azul, está ali, muito perto, mesmo, da Dandelion, mas, para um endgame, temos que, optar sempre, pela Dandelion, não temos outra, Z-Pot. Depois, das Weapons, temos então, a parte, mais estranha, do jogo, que será, aqui, os equipamentos, nós temos, eu depois tenho aqui, um Excel, Algures, que eu já vou buscar, nós temos, ora, temos, temos várias opções, agora, para poder escolher, podemos ir, Fulguronil, deixa-me ver, se eu consigo, ir buscar aquilo, podemos ir, por exemplo, a fazer, aproveitar, aqui, o Fulguronil, e segundo, agora, os últimos dados, que, que nos saiu, e nós podemos ver, no BDO Planner, eles dão-nos, a possibilidade, de ter essa informação, conseguimos, ter aqui, um máximo, isto tudo, a teto, eu estou a considerar, que estará, tudo a teto, um máximo, de 269, de DP, sendo que, nos dá, o Fulguronil, dá-nos 7 AP, o que é bom, e depois, temos aqui, um conjunto, de Damage Reduction, Evasion, Hidden Evasion, e Hidden Damage Reduction, o que, também, pode ser, engraçado, de, explorar, aqui, estas, opções, depois, do Fulguronil, eu não fiz, eu fiz de 4, é, Fulguronil, depois, temos, aqui, temos Ultimate Eve, eu fiz, também, aqui, a conjeção, para ter, uma exata, ideia, daquilo, que, que, jogar, ou, com o que, é, que, jogar, e, temos aqui, o Ultimate Eve, o Ultimate Eve, está, mais ou menos, como o Grunil, temos, o máximo, de 269, de DP, 412, de Evasion, mas, depois, temos, aqui, um incremento, de Damage Reduction, em que, podemos ter, até 194, de Damage Reduction, ao contrário, da Grunil, temos, apenas, 186, passamos, então, para o Tarritas, aqui, no, no Eve, ora, no Eve, como é que está, no Eve, temos, survivability, ou, survivência, mais 300, de Health, o que, pode ser, também, é ter, pode-se ter, em conta, aqui, o Health, se bem, que, tendo, mais, e, vejam, não vamos, necessitar, tanto, de Health, ou, ter, mais, Damage Reduction, não vamos, necessitar, tanto, de Health, portanto, é, aqui, é complicado, ainda, definir, exatamente, aquilo, que, podemos, ter, nos equipos, ou, nos equipamentos, não é, assim, uma coisa, muito linear, para além, depois, temos, então, aqui, o Taritas, se eu conseguir, ok, temos, aqui, então, o Steel Taritas, que eu, também, fiz, o Steel Taritas, é, que, começa, a ser, aqui, algo, a pensar, nós, temos, no máximo, 278, portanto, aqui, já, temos, mais, VP, do que, as anteriores, a Gornil, e a Heave, já, temos, bastante, mais, pode ser, importante, aqui, quase, 10, de, depois, temos, Evasion, bastante, mais, bastante, mais, 448, é o máximo, que podemos ter, de Evasion, numa, num conjunto, de Ultimate Taritas, ou, Steel Ultimate Taritas, vai dar ao mesmo, e, e, o Damage Reduction, é, é, quase, o mesmo, que, que o Heave, temos 195, portanto, está, ali, mais ou menos, junto ao Heave, Ultimate, Haukaba, onde é, quando a Ultimate, ah, o Steel Taritas, também tem, outra coisa, que, pode ser, uma boa, uma boa fonte, para se explorar, apesar, apesar de ter, apenas, um slot, para cristais, dá-nos, 28, de, de, accuracy, ao contrário, dos outros, não nos dão nada, de, accuracy, dá-nos, é, poquichinho, dá-nos, 20, health, dá-nos, ali, MP, MP, WP, SP, mais 120, e, temos ainda, e aqui é que se pode explorar bem, ali nas resistências, temos logo à partida, mais 15, de resistência, knockback, floating resistance, portanto, isto aqui também pode ser um campo, a explorar, tirando isto, temos o Rokkaba, onde anda o Rokkaba, o Rokkaba, o Rokkaba, é assim, talvez o mais fraco, eu fiz, porque foi a última, a última, acho que foi, assim, das últimas armaduras, dos últimos equipamentos que foi lançado, na altura com valência, e podemos ter aqui, muito à semelhança de Gronil, temos, à semelhança, acho que é igual até, é igualzinha a Gronil, a diferença com o Rokkaba, se for o conjunto todo, dá-nos bastante invasion, dá-nos mais 5, mais 2 de invasion, portanto, também pode ser algo a explorar, depois, ou, basicamente, toda a gente usa, que é o boss, o boss gear, ou boss armor, o boss gear, que é para ser o conjunto, temos o boss gear, que já temos, se for o conjunto, temos aqui, coisas bastante interessantes, mas, não significa, que seja, exatamente, o melhor, utilizando, temos, mais, DP, temos ali, 283 de DP, portanto, mais de tudo, o que tínhamos anteriormente, temos, 457 de evasion, e, 206 de damage reduction, isto, será, o máximo, que conseguimos ter, com o conjunto, de boss gear, para além disso, temos sempre, duas slots, de, cristais, o que nos permite, de certa forma, explorar melhor, ali, as resistências, ou, por AP, ou por evasion, ou por accuracy, podemos explorar, temos mais liberdade, para explorar isso, temos, de base, mais 48 de accuracy, 200 de AP, e 100 de MPWPSP, para além de 5 resistências, all resistance, portanto, por isso é que aumentou ali, 5%, em todas as resistências, e, e, changement, que temos aqui também, mais um de attack speed, e mais um de casting speed, se bem que isto, a gente facilmente consegue, com comida, não é grande problema, depois, temos então, e, será uma situação a explorar, que, eu não sei ainda, ainda não testei nada disso, mas pode ser uma situação a explorar, se compararmos, as, boss, as boss armor, com os outros equipos, há certos equipamentos, que é possível, talvez, de trocar, os que não são, a Dimitri, o Dimitri, não dá, não dá para trocar, para além de ser superior em tudo, as outras, armaduras, as outras armaduras, tem, 84 de DP, 152 de, evasion, 64 de damage reduction, acho que sim, 64 de damage reduction, e, ainda nos dá, mais 200 de AP, e mais 100 de DP, de MP, ou SP, ou WP, portanto, não dá, é aquela peça, para já, é a única, e essencial, que temos que, que ter lá, para além disso, temos a Smuskan, a Smuskan, também não podemos, mexer muito nisto, não convém, pelo menos, mexer muito nisto, porque, para além do DP, que é 72 DP, portanto, bastante superior, às anteriores, ou a tudo, o que exista, para, aqui os nossos pezinhos, temos ainda, 127 de, de evasion, não dá, para combater, estas duas, estas duas, são sem dúvida, aquelas, indiscutíveis, para se poder usar, não contando, com isto, e se quisermos, optimizar, o nosso DP, podemos usar, o que, mas aí, depois, mexe também, muito com, com o accuracy, quem é nível 61, 62, pouco ou nada, o accuracy, pouco ou nada, vai interessar, a menos, que, que a pessoa, com quem ele, esteja a combater, esteja, tenha uma build, de evasion, mas ainda assim, é capaz, de não interessar muito, mas, num endgame, nível 60, 61, 62, onde, a nossa base, de accuracy, de cada personagem, sobe bastante, porque estamos, num nível bastante superior, podemos, talvez, trocar, o capacete, e as luvas, as peg, dão muito, dão para aí, 40 e tal, de accuracy, mas, trocando, mas, trocando, o capacete, e as luvas, por um taritas, por exemplo, um steel taritas, ou ultimate taritas, só, conseguimos ter, no full bet, no full boss, temos, 283 de DP, com esta alteração, capacete, e gloves, e luvas, para, ultimate, deltaritas, passamos, para 292, 292, pode ser, isto, 292, só estou a contar, com equipamento, base, as luvas, armadura, luvas, armadura, os sapatos, e o capacete, 292, portanto, temos aqui, mais 9 DP, depois, temos, D.V.A.J.N., o que o pessoal procura muito, para não levar ites, passamos de, 457 de um full boss armor, para, 499, portanto, aqui, já, já é um valor, bastante substancial, aqui, deixemos um pouco, no damage reduction, no damage reduction, digamos, 206, e deixemos para 198, mas pronto, o que será, ainda mais importante, será ali, o DP, e veja, aumentamos a nossa, base da defesa, que é o DP, e reduzimos, e aumentamos, a nossa, e veja, na base de esquiva, que nos permite, digamos, não levar ites, ou esquivar, dos hits, para além disso, então, aumentamos, o accuracy, 10, passamos de, 40 e, qualquer coisa, 48, que acho que é o, 48, mais 8, é, 48 era, o que dava as bag, portanto, ficamos sem esse accuracy, mesmo assim, conseguimos aqui, um de base, 8 accuracy, aqui, survival, conseguimos, ou seja, survivability, conseguimos aqui, mais 200 de, de AP, e os mais, e mais 200 de, MP, 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 WPSP, com a ajuda, do Taritas, e com a ajuda, da Dimitri, que, que é sem dúvida, o melhor, e possivelmente, aquele equipo, que devemos dar, prioridades, mantemos, no, knockback, e floating resistance, os mais 15, e, portanto, é aqui, opa, eu acho que, é complicado, a gente definir aqui, o que é que podemos ter, num boss, num equipamento, seja, um boss armor, seja, uma mistura, eu já vi pessoal, que usa um boss armor, e apenas troca, mantém as bag, porque as bag, dá bastante accuracy, e, apenas troca o capacete, por exemplo, já vi quem usa, o Rockaba, o Rockaba, e usam isto, porque, o Rockaba, por exemplo, tem dois slots, de, de cristais, o que nos permite, colocar, o que, acho que a cidade, da gente, endgame, coloca, que é uns cristais baratos, de evasion, que nos dá, mais 20 de evasion, neste caso, aí, ficamos logo, com mais 40 de evasion, e o Rockaba, dá, mais um, DP, do que, um giato, por exemplo, ou com o griffon, o griffon, também acho que, é 72 de dp, o Rockaba, dá nos 73 de dp, e depois, dá-nos, bastante mais evasion, o giato, dá 82 de evasion, o Rockaba, dá 104, dá 104 de evasion, portanto, aqui, é pá, é discutível, o, tudo bem, que o giato, dá-nos mais, 100 de ap, mas temos muito mais, e veja, não vamos precisar, de tanto, de tanto ap, porque, vamos passar a vida, a desviar, dos, dos ataques, então, há quem, simplesmente, ponha o giato, de lado, e compre, um, um capacete, de outro, que seja, Ultimate Taritas, também, seria bastante, importante, de ter, o, chato, é que, só tem apenas, um slot, de, de cristais, mas, pronto, isto é só, aqui, um, uma ideia, e uma, forma, de, de estudar, e, que não é tudo, linear, a maioria, do pessoal, ah, é bom seguir, é bom seguir, opa, pode ser, não é, pode ser realmente, bom seguir, mas, não é assim, muito linear, e, tendo em conta, agora, as, as informações, que nos deram, não é, há ali, muitos, hidden stacks, há ali, muita coisa, que se pode, conjugar, e, pode-nos, alterar, aqui, as nossas, a nossa, forma de pensar, no que diz, respeito, ao boss seguir, há quem, já tenha, que esteja, a trocar, os, as muskan, por exemplo, pelos, Urugun, não é, a sentar, há, há quem esteja, aqui, a trocar, as muskan, pelo, Urugun, porque, não faço, por toda, ideia, ok, ele tem, a all damage reduction, as muskan, tem, evasion, até que ponto, é que, o damage reduction, é melhor, do que evasion, não faço, ideia, não sei, não, não sei, se vai ser, assim, tão, tão importante, não sei, se vai ser, tão importante, é verdade, que se tivermos, damage reduction, todos os ataques, que nos forem, infligidos, vão ser, mais suaves, digamos assim, e o evasion, podemos esquivar, mas quando levamos um, levamos forte, pode ser por aí, pode ser por aí, que o pessoal, está a achar, que as Urugun, são melhores, eu ainda não testei, porque não tenho, uma Urugun, isto na aguita, para todo, para já, tem as muskan, mas pronto, pode ser, realmente, por aí, que o pessoal, esteja, a apostar nisso, e pronto, esta parte aqui, está feito, a outra parte, é, uma estupidez, da Cacau, e opa, eles cometem às vezes, certas coisas, que eu não percebo, no último, no último patch, que eu li, da passada semana, uma das coisas, que, que eles falavam, era, num, num aumento, drástico, eles nem diziam substancial, era um aumento drástico, muito grande, de, de drops, seja no, no farming, seja no, no grind, ou na pesca, por exemplo, tínhamos aqui, um aumento, de memory fragments, ah, onde, ah, onde, estes gajos, para aí, eu não percebo, dizem, ah, um aumento, muito grande, muito grande, não, não, eu pesco, como a warrior, quase o dia todo, e se me cair uma, é com sorte, com muita sorte, cai muito mais reliques, do que, do que a porcaria do memory fragments, e eu preferia memory fragments, que se causava de fazer a porcaria das reliques, demora uma hora, só para fazer, dez reliques, mas pronto, eles são assim, eles são assim, o que é que se há de fazer, é lá a ideia deles, e eles é que sabem, o jogo é deles, não é nosso, se a verdade a gente os tem comprado, mas pronto, outra coisa, isso, a última, será, eu não sei se vocês já viram, eu coloquei aí no canal, mas vai sair, uma nova, personagem, que é a Lan, que é a Lan, apai, aquilo é tão giro, meu, ela, ela tem movimentos, muito interessantes, de ver, até que ponto, eu já vi alguns vídeos mesmo, da jogabilidade, porque ela já saiu na Coreia, agora, até que ponto, é que o damage dela, vai ser suficiente, não faço ideia, temos que esperar para ver, ela tem um double jump, ou tem uma forma, aquilo é mesmo uma skill, que a gente, ativa, em que conseguimos, acho que voar, é a palavra certa, um pouco a semelhança, do cavalo, o T9, que consegue fazer, aquele double jump no ar, e pairar, aquele Lan, também tem uma função, muito parecida, que lhe permite, fazer, será, bolsas de ar, e conseguir, saltar no ar, é algo assim, muito típico, de filme, de filme, japonês, de artes marciais, quer dizer, filme japonês, ou chineses, de artes marciais, mas, vamos esperar para ver, vamos esperar para ver, já sabemos que, que o awakening, da, 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 da Mystic, vai sair dia 8 de janeiro, pelo menos aqui na Europa, agora, não sei, como é que vai ser, quando é que vai ser libertado, aqui a Lan, já conseguimos fazer, conseguimos fazer, não, já conseguimos ver, na Coreia, o pessoal, já fez, já saiu para o público, agora, até chegar aqui, a nós na Europa, não sei, vamos esperar para ver, ok pessoal, eu vou ficar, então por aqui, era só realmente, chamar aí a atenção, quer dizer, chamar a atenção, possivelmente já, os que jogam, já devem ter reparado nisso, conseguem, conseguem ver, facilmente no mercado, e, e temos agora, um pouco de tudo, agora, há que pensar, como é que, vamos usar, toda esta informação, que nos foi, libertada, se, vamos manter, possivelmente, vamos acabar por manter, a boss seguir, trocando talvez o Geat, trocando talvez o Geat, e mantendo o resto, da boss seguir, porque precisamos, de accuracy, e tirar as gloves, pode, não ser assim, uma ideia muito acertada, mas, mas vamos ver, como é que as builds, do pessoal, vão fazer, eu ainda não testei a minha, eu estava a pensar, em fazer a Tarritas, para testar, Tarritas, sendo as, o helmet, e as gloves, e depois manter, o resto da boss seguir, para testar, mas vamos ver, primeiro, preciso ganhar aqui, um dinheirinho, para poder comprar, que não me apetece, estar a fazer, enchantes, aqui se dá a cabeça, a uma pessoa, bem pessoal, se ainda estão aqui, desde já o meu agradecimento, pensem em subscrever o canal, e dar um like, aqui neste vídeo, mais virão, e por hoje é tudo, oito a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,